Oi gente, bom dia! Bom dia pra mim, né? Hoje vocês vão acompanhar eu tomando um café da manhã das marmitinhas, né? No caso eu fiz as marmitinhas e fiz o overnight pra comer hoje de manhã. Então se você é novo aqui no canal, me chamo Jéssica. E pra vocês que me conhecem, né? Vocês vão acompanhar tudo que eu for fazer em termos de reeducação alimentar, vocês vão estar acompanhando. Pra quem é novo, eu me chamo Jéssica. Se você quer conteúdos assim, aproveita e se inscreve, curte, comenta e assim você me ajuda aqui no YouTube, tá bom? Vou passar o café pros meninos e eu vou comer o meu overnight. Eu vou testar, ver se ele vai me satisfazer hoje. Então tudo pra mim é teste. Se eu ver que eu vou sentir muita fome, tipo no meio ali da manhã e tudo mais, aí no café de amanhã, de amanhã, aí eu vou incrementar ele um pouco mais. Eu vou trocar o café da manhã no caso, né? Essa semana pra mim vai ser toda teste. Pra eu saber o que vai me satisfazer melhor, né? Pra mim não sentir fome, porque realmente, gente, eu tô precisando emagrecer. Então é isso, né? Vou fazer o café, vou arrumar a mesa e acompanhem aí. Tchau. 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 Bom, gente, aqui a gente tem o queijo, caso os meninos quiserem comer com um pãozinho. Aqui esses pãezinhos aqui que fui eu que fiz, tá? Foi no final de semana passado eu fiz, a metade já foi, né? Eu amo pão assim, pão caseiro e é bem simples essa receita, porém essa receita já não me pertence mais. Aí o café, o meu overnight, agora eu vou comer. E o leite, né? O açúcar e é isso. O café da manhã hoje vai ser assim, porém o queijo até me pertence, mas esses pãezinhos não me pertencem mais e é isso. Bom, então bora experimentar, né? como é que vai ficar meu café da manhã. Fica assim, ó. Fica tipo um iogurte. Fica bom demais. Agora você vai aguentar. Eu acho que eu vou ter que comer mais alguma coisa nesse meio tempo, mas é bom demais. Mãe. Ó, o alimento aqui. Gostou? Bom, né? Sabia que isso aqui é um alimento muito rico? Rico a mamãe quer dizer que é saudável, tá? Não é rico de dinheiro. Vale super a pena, né? Vale muito a pena. Vale muito. Ó. Uhum. Ou esse que é o pão? Que é esse que é o pão com queijo? A mamãe faz. Toma mais uma então e daí senta lá que a mamãe vai fazer seu pãozinho. Fazer o pão dele. Escolhi esse aqui que é pequenininho. Pode ser esse? Pode ser. E aí, mãe? Ah, beleza. E aí, mãe? Tá super, ultra, mega aprovado. Realmente. É muito gostoso. Vale a pena. Agora só vamos esperar pra saber quantas horas vai passar pra me dar fome. Então, café da manhã, check. Eu não sei se eu vou tomar café preto. Eu vou tomar um bolinho de café preto sem açúcar. Porque a gente tem que aprender a tomar as coisas sem açúcar. Açúcar faz mal, né, Fábio? Aham. Então, me satisfez, tá? Pelo menos por enquanto. Eu achei que colocando os pães aqui ia me dar vontade de comer os pães. Por enquanto tá tranquilo. Como vocês sabem, no vídeo anterior, eu me pesei. No caso, hoje, né, não foi ontem. Então, vocês vão ver... Eu não sei que dia que vocês vão ver esse vídeo. Mas, hoje, pra mim, é dia 1º de fevereiro de 2024. Tomar café? Não é ruim, gente. É assim, ó. É uma semana pro seu organismo acostumar a consumir as coisas sem açúcar. É difícil no começo dar dor de cabeça. Você fica estressado. Você fica... Mas acostuma, tá? Vai na fé que acostuma. E depois que você acostuma, é uma semana pra acostumar. Depois que você acostumou, você não sente. Você pode tomar com açúcar, pode tomar sem açúcar, que é tranquilo. Pelo menos, no meu ver, todas as vezes que eu fiz reeducação alimentar, que eu fiz aquelas dietas loucas, que não emagrecia nada, só passava fome. Eu consumia açúcar e depois consumia e não consumia mais com açúcar. Pra mim, não fazia diferença. E é isso. A reeducação alimentar, ela é muito importante pro nosso organismo. Eu travei literalmente da coluna. Nossa, eu tava ontem à base de remédio, à base de tramalco, pra vocês terem uma noção, porque eu não conseguia levantar. Então, assim, eu tô muito pesada. Eu sei que eu tô, tá? Eu tenho espelho em casa. Eu tô praticamente sem pescoço. Tô parecendo aqueles bonecos de Olinda. Perda ou boca. Mas é verdade, gente. Eu brinco, sabe? Assim, porque é uma coisa séria. Eu consigo fazer igual a você, ó. Mas é complicado. Vem do lado de cá. Aqui do lado de cá pega você. Eu tô sem pescoço. E eu não fui. Eu não era assim. Eu acho que eu tenho uma foto. Quando eu trabalhava na Láqua de Fiore. É uma foto antiga. É uma foto que, assim, não é tão nítida. Mas eu vou colocar aqui do ladinho, pra vocês verem. Eu tinha acabado de chegar da loja. Costume de andar de pé descalços, né? Eu tava até sem sapato aí, nessa foto. Lá em Jaraguá do Sul, onde a gente morava. Eu vou colocar a foto aqui pra vocês verem. Eu era assim. E aqui eu já tinha a minha filha de 16 anos. Então, eu já tava acima do peso. Eu já tinha a minha filha. Eu tinha a minha filha mais velha. Que é essa moça aqui. Ambos do mesmo marido. Muitas pessoas perguntam aqui na cidade onde eu moro. Sim, os dois é filho do mesmo marido. O único que eu tive até hoje. E, assim, eu tô sentindo que eu tô muito. Mas muito, muito mesmo acima do peso que eu deveria estar. Eu tô pesando hoje, pelo menos ontem. Que não deve ter dado a diferença hoje. 105 quilos com 200. Exato. 105 quilos. Gente, vocês têm uma noção. Eu não sou muito alta, mas também não sou tão baixa. Eu tenho estrutura média. Eu meço 1,68 m. Mais dois centímetros eu alcançava no metro e setenta. Ô, meu Deus. Mas não, eu fiquei no 1,68. 1,68. Tá bom. Então, assim, eu não sou nem muito alta, mas também não sou muito baixa. E mesmo assim, uma estrutura média. Eu tenho uma estrutura óssea grande. Se você for pensar o tamanho do meu braço. Mas, ó, se você apertar aqui, ó, você já chega no meu osso, ó. Ó, meu osso aqui. Entendeu? Mas a minha estrutura é grande. Mas, ao mesmo tempo, eu tô muito acima do peso. Então, realmente, eu preciso fazer isso. E eu vi no Instagram, né? Eu sigo a Nanda. Nossa, gente, vocês não têm noção como ela é querida. Meu Deus do céu. Pessoa maravilhosa. Pessoa simples. De bom coração. Sabe, assim, eu nunca segui uma youtuber que desse atenção pros seus seguidores, sabe? Eu tento dar ao máximo, ao máximo, ao máximo, atenção pros meus seguidores. Porque eu sei que são pessoas, não é um número. São pessoas que estão ali, te assistindo. E tiram o teu tempo, né? No caso, o tempo delas pra assistir a gente. E eu tiro o meu tempo pra assistir as pessoas. Então, assim, tem youtubers que não dão a mínima pra isso. Eles tomam as pessoas como números. Eu não. Eu sei que atrás de cada número ali é uma pessoa que tá ali, né? Então, assim, e ela realmente, nossa... Uma querida demais. Manda, gente, ó. Sério mesmo, você tá no meu coração, viu? De coração mesmo. E, assim, eu vi no Instagram dela, né? Como eu sigo ela, vejo os vídeos dela. Eu sigo ela no Instagram. Então, eu vi o post dela. Tô precisando emagrecer e tal. Gente do céu, isso foi um cutucão. Pouco o cutucão que eu precisava. Então, ela, assim, ela me incentivou. E ela me falou também que foi uma outra... Uma outra menina, né? Uma outra mulher que também incentivou ela. Então, tipo assim, é uma corrente do bem. Uma incentiva a outra. E isso que é legal, sabe? Isso que é legal numa dieta. Quando eu participei do projeto, né? Pra emagrecer. No meu Instagram tem as pastas lá do emagrecimento. Tudo que eu fiz. O que eu comia. Como foi. Só que, assim, lá eu tinha um pouco mais de dinheiro. Agora, como a gente fez a obra, o meu orçamento tá mais... Tá mais enxuto. Então, assim, eu não vou poder comprar todas aquelas coisas que eu tinha naquela época, né? Mas, tomara Deus que é hora que eu terminar de pagar minhas contas. Meu orçamento volte ao normal. Eu posso consumir. Eu posso comprar, né? Eu posso comprar peixe. Porque aqui, no Brasil, peixe é muito caro, gente. É um absurdo de caro. A carne também não tá barata. Mas, mesmo assim, né? Eu amo peixe. Eu amo consumir peixe. Mas, não consumo por causa do valor. Mas, tudo bem. Isso uma hora vai passar, né? Então, tem um fio. E, tô esperando o meu café espiar. E, eu quero voltar. Voltar a fazer as minhas receitas que eu fazia. Gente, eu fazia bolo de cenoura. Bolo de cenoura mesmo. Com açúcar de maçã. O açúcar de maçã é um açúcar muito bom. Ele é tirado, extraído do próprio açúcar da fruta, tá? Pra quem não conhece. Melhor que muitos adoçantes. Em termos de gosto e tudo mais. Ele tem frutose, óbvio. Mas, não é uma coisa sintética. Como um adoçante. E, ele é processado. Mas, a vista de um adoçante nem se compara. Então, eu fazia bolo. Gente, eu emagreci quase 10 quilos em 30 dias. E, eu achei muita coisa. Só na alimentação. Eu não tava fazendo exercício físico. Nesse projeto, agora que eu me comprometi. Eu vou fazer exercício físico. E, eu vou compartilhar com vocês. Aí, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Não, né? Como é que foi? Eu vi, né? Aí, então, eu pensei. Não, tá na hora de eu me reeducar novamente. Então, assim. É trocando alimentos. A gente não precisa ter horrores de dinheiro. Porque, eu vou falar bem a verdade. Meu orçamento tá bem enxuto. Mas, dá pra fazer. Um pacotão de aveia. Aqui, é 20 reais. Nem sei quantos quilos de aveia. Esqueci. Mas, depois eu mostro pra vocês. Então, com essa aveia, dá pra fazer muitos, 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 muitos receitas. Muitos quitudes pra comer. Eu fazia bolo de cenoura. No micro-ondas, eu ralava meia cenoura. Colocava o ovo, a farinha. Então, assim. Dava pra fazer bastante coisa. Brigadeiro de banana. Quando eu tava com vontade de comer. Eu vou ver se eu acho as fotos. Eu vou colocar aqui pra vocês. Os meus pratos que eu fazia. Eram pratos gostosos. Eu não tava comendo arroz. Nessa semana, eu vou ter que comer arroz. Porque eu não achei meu brócolis e minha couve-flor. Não quer mais? Eu já tô joando. Tá bom. Deixa aqui. Não tem problema. Deixa aqui. Depois, mais tarde, você pode. Então, assim. Eu fiz trocas. Eu não comia o arroz. Porém, eu comia o brócolis e a couve-flor no lugar. Chuchu, cenoura, beterraba. Eu comia tudo. E complementava com a proteína. Então, eu emagreci bastante. Então, isso é o que conta, né? Então, assim, gente. Eu tô falando demais. O vídeo vai ficar comprido. Mas, realmente, assim. Pra vocês verem que funciona. Que dá certo. O que a gente é. O que a gente come. Eu tô um hipopótamo. Porque eu só como porcaria. Eu só tô comendo porcaria. Porcaria, que eu digo. São comidas não saudáveis. São embutidos. Tipo linguiça. Salsicha. Batata frita. Ovo frito até vai, né? Ovo frito é comida brasileira, né? Ninguém vai ficar... Pesando três meses que ele pode um ovo frito. Bife. Bife, aqueles empanados, sabe? Por tá na correria. Então, assim, é porcaria. É só coisas que não... Não agregam nada na saúde da gente. Né? Tudo. Bala firme. Não. Bala firme é você. Eu como uma balinha. Quando eu compro a ti. Vai lá. Vai lá que a mãe tá conversando com o pessoal. Vai. Simão. Eu quero conversar também. Tá. Mas depois eu deixo tu conversar. Ai. Ai. Frio. Tá lá. Que ruim. Então, assim. É trocas. E funciona. Eu tô aqui pra provar pra vocês que funciona. E eu vou reatar. Pode ter visualização. Pode não ter. Mas talvez daqui um ano, dois anos, alguém caia nesse vídeo aqui. Que esteja assistindo. E queira acompanhar. Vai ver que realmente dá certo. Eu servi de cobaia. Gente, eu sempre brincava. Eu não emagrecia por nada. Eu sempre brincava. Eu falava assim. Gente, eu tenho que ser estudada pela NASA. Quando eu me for desse plano pra outro. Porque não é possível. E a única coisa que deu certo foi a low carb. A low carb, ela tem um... Como é que eu vou dizer? Ela em si é você consumir mais proteínas e reduzir os seus carboidratos. Ou seja, se possível até zero. Mas assim, zero não tem como. Porque ó... Tudo que nasce debaixo da terra é carboidrato. Cenoura é carboidrato. Isso dito por nutricionista, tá? A minha nutricionista, quando eu fiz o projeto, ela me falou e eu não sabia. Segundo a nutricionista, quando eu fiz o projeto, cenoura é carboidrato. Mandioca é carboidrato. Batata é carboidrato. Batata doce é carboidrato. Que mais se nasce debaixo da terra? Nhamme é carboidrato. Beterraba é carboidrato. Então assim, tudo que é debaixo da terra é carboidrato. Não é processado, mas é. Então assim, não tem como você fazer uma low carb sem essas coisas. Porque pra gente que é normal, né? Come um boi com as wampas, é difícil. Mas assim, é um carboidrato reduzido. Ele não é processado. É o carboidrato direto mesmo da fonte. Ou seja, não é tão alto. Então quando a gente fala low carb, a gente quer dizer que é o mínimo possível de carboidrato. E o máximo possível de proteína. Isso vai fazer com que o teu corpo queime. Ele não vai ter o açúcar. O carboidrato não vai se transformar em açúcar. Você não consumindo açúcar. O teu organismo não vai ter açúcar. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer o que você tem no organismo, virar açúcar pra ele queimar. Então assim, como você não tá ingerindo, ele tá queimando dele mesmo. Entendeu? Tá queimando ruim, na verdade, né? As coisas ruins. E depois que eu melhorar das minhas costas, que eu tenho um problema muito sério. Eu tenho uma hérnia de disco. Ah, eu não sei o nome. Mas é isso aí. Eu tenho esse problema aqui. Eu fiz, ó, como que chama? Ressanão. E isso ontem me deixou assim. Praticamente eu vi que eu tava precisando. Então, gente, eu vou encerrar o café da manhã aqui. Vou tomar meu café. Café quente. Ele é da meia boca. E se eu for comer mais alguma coisa no meio da manhã, eu mostro pra vocês. Vou comer o almoço. Então, eu vou tomar meu café. Se eu for comer mais alguma coisa no intervalo entre café e almoço, eu mostro. Se não, eu vou mostrar só o almoço. E a tarde é a mesma coisa. Ficou o lanche da tarde. Talvez até eu far coma de novo o overnight, porque é gostoso. Gostei, gostei mesmo. Não é uma coisa enjoativa. É uma coisa gostosa. Saborosa. Dá prazer de comer. Então, o vídeo já tá ficando longo. É isso, gente. Daqui a pouco eu volto. Pessoal, o Iago tem um recadinho pra dar pra vocês. Fala. Vamos pra cá. Aí, fala. Ó, balinha. Bala fine. Bananinha. De fine. Não pode comer. Tem que comer verdura. Brócolis. O que vocês tiverem em casa aí, de verdura ou legumes, pode comer. Não aquelas bobo. Não aquelas bobo. Bobageira. É. Não pode comer. Faz muito ofensido a barriga a ficar pior de ficar muito de bolota. É. Igual a minha tá estendida. Eu tenho diástase também, das duas gestações. Isso só piora o meu quadro, né? Porque daí minha barriga estufa pra frente e minhas costas ficam curvadas pra trás, assim. Aí dói demais. É isso? Ok, então. Que bom que você sabe. Quando a gente chega no mercado, não peça bala fine. Ó, isso daqui que a mãe tá dizendo. Isso. E a barriga fica assim. E a costela fica tipo uma rampa das areias lá. E tipo uma costela tá enrompida. Exatamente. E dói demais. Pronto, então. Fechou? Checado dado, viu? Mais tarde eu volto. Estamos trabalhando. Meio da manhã. Vamos comer uma banana, porque acho que o negócio tá apertando. Deu pra segurar bem as pontas. Olha, eu tô até suada. Deu pra segurar bem as pontas com o café da manhã. Foi bem tranquilo. Só que antes que eu fique com muita, muita, muita fome, eu prefiro comer. Então, eu vou comer uma banana. Olha a minha paisagem. O carro com as portas todas abertas. Tá muito quente, olha. Tô suando, 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 suando. A turma tá aqui pra gente terminar. Enquanto isso, eu vou comer a banana, tá? Lanche da manhã. Isso aí. Daqui a pouco eu volto. Pessoal, agora é duas e meia, eu acho. Foi o horário que a gente terminou o serviço da parte da manhã. E agora eu vou descongelar, não. Ontem, a hora que eu fiz as marmitas, eu deixei uma marmita já pronta, separada, pra almoçar hoje. Então, eu vou esquentar. Ai, o cardápio de hoje é arroz, almôndegas, almolho, um restinho do frango ao molho, um peito de frango. Foi tudo que restou. Eu botei nessa. Então, eu vou esquentar. Então, ó. Ficou assim, ó. Ficou o frango. Tudo que restou, eu pus aqui. Arroz. É, purê de abóbora. Frango, almôndegas, ao molho, com o molho de tomate mesmo. Bati o tomate, deixei apurar. E o frango. Vou esquentar e vou comer. Então, pessoal, já esquentei aqui, ó, meu almocinho. Agora eu vou comer. E é isso, ó. Purezinho de abóbora. O frango ao molho. Parece abóbora, mas é o frango ao molho. Bom. Almôndega. Ficou boa também? Tá bom? Laranja. Minha sobremesa? A minha sobremesa vai ser uma laranja. Hum. O peito de frango, ele ficou maravilhoso. Só pra eu ter deixado aqueles minutinhos, ele, de molho. No tempero e no limão. Ficou muito bom. Hum, hum, hum. Quer comer? Não. Não quer? Já comi gelatina e pão. Ah, você já comeu gelatina e pão, ele já comeu? Ficou, gente. Era banana. Mas já sei. O molho de tomate caseiro ficou muito bom. O creme de milho ficou maravilhoso. Eu já sei que eu vou fazer duas receitas agora dele. Queria conseguir colocar em todas as marmitinhas. Porque ficou muito bom. As almôndegas. Com farelo de aveia pra dar o ponto ao invés de trigo. Ficou super top também. Ficou bom demais. Hum. Refeição top. Vou terminar de comer aqui já. Acabei de almoçar. Agora eu vou comer uma sobremesa. Alguém aqui dividiu o... Dividiu o pão aqui comigo. Sobremesa. Laranja. Estão servidos? Pessoal, vindo diretamente do futuro, da edição de vídeo, eu vi que eu não fiz a finalização do primeiro dia. No primeiro dia eu comi o overnight novamente à noite, tá? Porque eu almocei já era mais de três horas, quase quatro horas. Então eu jantei o overnight. Era mais ou menos umas oito horas, mais ou menos. Meu celular tinha descarregado, então eu acabei nem filmando. Mas foi o que eu comi. O restinho do overnight da parte da manhã. Tá bom? Então esse vídeo fica por aqui e segue a saga, tá? Que tem mais vídeos ainda que eu vou postar, tá bom? Então se você é novo, já se inscreve no canal e deixe seu like. E até o próximo. Fiquem ligados que tem receita nova no canal, hein? Receita do bolo de cenoura. E não perde nenhum vídeo do canal nosso. Exato. Chamado Mamãe, Iago. Vamos despedir? Fiquem ligados. Porque eu também queria ter uma tatuagem quando eu crescer. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Obrigado.